Bom dia a todos, estamos dando início à 15ª sessão extraordinária do dia 11 de dezembro de 2024, ao senhor primeiro-secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingos, presente, Benito Roberto Meira, presente, Chiara Ranieri Bassetto, Edmilson Marinho da Sra. Júnior, presente, Edson Miguel de Jesus, presente, Estela Alexandre Almagro, Fabiana André Lucas Mariano, Mirar Biel Cardoso, José Roberto Martins Segala, Júlio César Aparecido Souza, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Manuel Afonso Luzida, presente, Marcelo Roberto Afonso, presente, Marcos Antônio de Souza, presente, Milton César de Souza Sardim, Ubiratã Cássio Sanches, Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. Lido, senhor presidente. Oito vereadores presentes, acordo regimental, declaramos aberta a 15ª sessão extraordinária do dia 11 de dezembro de 2024. Eu, vereador Júnior Rodrigues, invoco a proteção de Deus. Com os demais vereadores, iniciamos os trabalhos às 8 horas e 32 minutos. A seguir passaremos aos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Edson, abre mão da palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Estela, abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Fabiano André Lucas Mariano, abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Guilherme Berreal Cardoso, abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador José Roberto Martins Segala, abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Júlio César, abre mão da palavra. próximo vereador, vereador Luiz Eduardo Penteado Burgo abre mão da palavra próximo vereador, vereador Manuel Afonso Lozila abre mão da palavra próximo vereador, vereador Marcelo abre mão da palavra próximo vereador, vereador Marcos abre mão da palavra próximo vereador, vereador Biratã Caso Sanches vereador Milton abre mão da palavra próximo vereador, vereador Biratã Caso Sanches abre mão da palavra próximo vereador é este vereador que abre mão Próximo vereador, vereador Antônio Carlos Domingues. Não quer falar? Abre mão. Próximo vereador, vereador Meira, pede a palavra, terá dez minutos. Senhor presidente, os pouquíssimos vereadores que se fazem aqui presentes nessa casa, público que nos assiste, nos ouve, um bom dia a todos. Eu tinha certeza que o vereador Júnior, na última sessão ordinária, ele faria a convocação de uma sessão extraordinária, portanto, aquela não seria a última sessão do Legislativo. Ainda pode até ocorrer outra, mas dificilmente isso vem a acontecer. E eu gostaria de iniciar a minha fala hoje, antes dos agradecimentos finais, eu gostaria de falar um assunto relacionado à APAI. Eu sou uma pessoa que luto para que as contas, as entidades, o recurso público seja utilizado da melhor forma possível. E quando alguém, ou quando um grupo de pessoas, como aconteceu na Coab, que vieram a subtrair recursos lá da companhia, causando um rombo enorme, e esse rombo enorme, quem vai pagar somos nós, munícipes, eu defendo que a apuração seja rigorosa, que os envolvidos sejam punidos e tudo mais. E o mesmo acontece hoje, nesse lamentável episódio da APAI, em que nós tivemos aí até uma morte de uma funcionária da APAI, ao que consta praticado por um outro servidor da APAI. E aí, quando você começa a entender, porque hoje tem uma apuração aberta, transparente, feita pela Polícia Civil, com pedidos de mandato de busca, com pessoas presas, é que você vai notando quanto as pessoas são má-intencionadas nos cargos que ocupam. Mas por que fazem isso? Porque o volume de dinheiro é muito grande, existem lá as possibilidades das falcatruas, achando que vão ficar impunes, mas uma coisa, não se preocupam, ou não tiveram a mínima preocupação, com as pessoas que necessitam da entidade chamada APAI, que lá são pessoas especiais. São especiais porque necessitam de cuidados especiais, porque necessitam de uma atenção especial. Portanto, a sociedade deve se unir e falar assim, puxa vida, ainda bem que tem uma entidade como essa, que complementa a atenção que já a família oferece a essas pessoas especiais. E aí a gente começa a ver o prosseguir das investigações e chega um determinado momento que algumas pessoas, alguns veículos de comunicação, acabam extrapolando, exagerando nas colocações e acabam até envolvendo aqui nós, vereadores, em algumas situações, porque nós destinamos lá emendas impositivas. Ora, emenda impositiva é uma ferramenta que existe aqui no Parlamento Municipal, aqui no município de Bauru, instituída por uma lei municipal, em que os vereadores indicam um percentual do orçamento para ser destinado para entidades, ou para, voltado, metade para a saúde e metade para outras entidades, seja de cunho assistencial, seja de cunho educacional. Quando a gente faz metade da destinação dos recursos aqui da saúde, quais são as entidades conveniadas com os municípios que podem receber o subsídio, que podem receber a emenda parlamentar? São poucas. E cito aqui duas principais, que fazem um trabalho magnífico na cidade, que é a APAI e que é a SORRI. E no primeiro ano de emendas impositivas, nós fizemos a destinação, cada vereador aqui ficou assim um pouco atordoado, para falar, poxa, para quem que eu mando o recurso? E aí algumas entidades nos procuraram. Uma dessas entidades, lá no orçamento de 2024, de 2023 para 2024, eu, vereador Meira, destinei inicialmente R$ 100 mil para a APAI, R$ 94.767 para a FAPAB, porque a FAPAB precisava construir a sua sede, e também R$ 350 mil para o Esquadrão da Vida. O Esquadrão da Vida fazia um investimento lá para colocar a placa fotovoltaica para reduzir custeio e para aumentar a capacidade e ampliar o quadro para poder receber outros drogaditos que precisam da internação. Aí veio aqui a secretária de Centro de Saúde, veio também o secretário de Finanças, falou, não pode destinar para a FAPAB, não pode destinar para o Esquadrão da Vida. E aí, no meu caso especificamente, ficou remanescente ainda R$ 444 mil. Eu podia fazer uma destinação para custeio da saúde, perguntei aqui em público, em plenário, tem projeto de lei para reforma, construção de UBS? Não tem. Nenhuma. Nenhum projeto. Então, eu falei assim, bom, eu vou destinar então para a entidade que não teve problema, que era a PAI. Portanto, eu destinei, na primeira oportunidade de emenda positiva, atualizem aí, por favor, não preciso mentir, não, R$ 544 mil 767 reais e 30 centavos para a PAI. Esse é o valor que eu enviei para a PAI. E não tenho nenhum arrependimento de ter feito isso, em que pese esse bando de ladrão que estava lá dentro. O bando de ladrão que está lá dentro não tem nada a ver com a emenda impositiva do vereador. Aí chega nesse ano, novamente, depois do escândalo, depois do escândalo, eu tinha lá a oportunidade de mandar metade novamente para a saúde, dividi metade para sorrir, fiz contato com a sorrir, e fui falar com a presidente da PAI atual, a dona Maria Amélia, e falei, olha, eu preciso que a senhora me apresente um projeto para eu justificar aqui os R$ 288, R$ 3.688,00 que eu vou destinar para a PAI. E assim foi feito. Qual é o problema do vereador, qual é o problema do deputado estadual, do deputado federal, do senador, enviar recursos para a PAI? Nenhum. E outra, prestem atenção, os senhores que fazem desserviço, a PAI depende, recebe como receita para a manutenção da entidade, 75% de receitas públicas, e 25% de contribuição voluntária. Se um procurador do município manifestar contrariedade em sua manifestação e seu parecer de remessa de recursos para a PAI, o que vai acontecer com a PAI? Vai fechar as portas? E se fechar as portas, o que é que vamos fazer com aquelas pessoas que dependem da PAI, dos seus familiares, que dependem dos cuidados especiais da PAI? Portanto, ponham a mão na consciência, reflitam, antes de fazerem divulgações indevidas, impertinentes, maldosas em relação àqueles que querem de fato o melhor para a entidade. Vocês querem apurar e detonar e esculachar quem é, quem está envolvido nessa associação criminosa? Esculachem, façam isso, isso é o papel de todos nós, sem pudor. agora, prejudicar a instituição, prejudicar a entidade e prejudicar as pessoas, isso não é pecado, pastor, isso é maldade pura, isso é crime, isso é crime. Pois não, vereador Borgo, desculpa. Obrigado, vereador Meira, Vossa Excelência, uma pessoa sempre muito elegante, não quis citar o nome da emissora, eu peço a Vênia para citar, a TV tem, filial aqui da Rede Globo, não é à toa que esse lixo vem perdendo credibilidade no Brasil e cada vez mais pessoas acreditando e assistindo esse lixo de emissora. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço minha, não sei se tem inscrição, mas aí tem um próximo momento, na outra sessão, e eu farei meus agradecimentos aí a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Próximo vereador escrito, vereadora Chiara. abre mão da palavra, próximo vereador, vereador locadora, pede a palavra, terá dez minutos. Bom dia, presidente, vereadores, todos que nos assistem, nos acompanham. Eu pedi a palavra, porque essa semana alguns comerciantes me procuraram para falar a respeito dos horários dos ônibus, da cidade de Bauru. O que acontece? Nesse final de ano, o comércio de Bauru fica aberto até as 22 horas. E o que os comerciantes me falaram? Locadora, a gente chega a ficar quase uma hora aguardando o ônibus para ir embora. Então, a pessoa sai tarde lá do serviço dela, certo? E aí ela tem que ficar ali quase uma hora aguardando o ônibus, que hora que ela vai chegar na casa dela. então eu peço aí uma sensibilidade dos pessoais responsáveis, até mesmo, não só os comerciantes, mas também tem os consumidores, que precisam, depois de suas compras, ir embora. Então eu peço aí que dê uma atenção especial nesse final de ano no transporte coletivo, principalmente ali, aqui no centro da nossa cidade, no Calçadão. a gente sabe que o Calçadão vive aí, precisa acender ali a luz de novo, não é, vereador Cigala? As pessoas precisam gostar mais ainda de ir até o Calçadão e imagina a pessoa já passando por essas dificuldades, de depois de fazer ali suas compras, também ter essa dificuldade para ir embora por questão da demora do transporte coletivo. Esse era um assunto que eu queria falar. Um outro assunto é a questão dos exames, consultas e exames. A gente vem sempre falando nessa tribuna, da última vez eu falei da questão dos exames, que a Associação de Beneficência Portuguesa tem a intenção de doar esses exames para a cidade de Bauru, mas também tem a questão das consultas. O tanto de clínicas particulares que existem na cidade de Bauru, eu queria entender por que não a prefeitura não fazer um convênio, conversar com essas clínicas, entender aonde pode. Por que estou falando isso? Porque nos municípios vizinhos isso acontece, isso acontece, a coisa anda. Então por que não fazer isso, fazer uma parceria para zerar essa fila de exames? Então isso é um assunto que precisa de mais atenção, precisa querer resolver e a gente vai continuar cobrando. a gente vê as alternativas, porque sempre que eu procuro antes de usar e falar aqui nessa tribuna, eu vi que já deu certo em algum lugar. Então é algo que dá para fazer, então fica aqui registrada essa fala referente às consultas, esse monte de pessoas que estão aguardando por uma consulta. E só para terminar, para ser bem breve hoje mesmo na minha fala aqui, assuntos que eu não poderia deixar de falar, da lei Paulo Gustavo. Fizemos ao menos três reuniões aqui para tratar desse assunto, foi dito um monte de coisa e nada saiu do papel. aí o que acontece? Teve a época que colocaram a culpa na Câmara, falaram que estava travada a pauta, por isso que não votava. A pauta foi destravada em agosto. Estamos finalizando o ano sem ter saído do lugar. Centenas de artistas se esforçam para cumprir o curto período para apresentar seus projetos e até agora nada. Diversas cidades menores que Bauru fizeram tudo certinho, tudo, e conseguiram desenvolver lá o trabalho. Bauru, dinheiro perdido. Então, são esses tipos de coisas que não dá para entender. E aí, o que a Secretaria de Cultura vai dizer? Vai jogar a culpa na Câmara novamente? Porque é assim, quando as coisas não dão certo, aí joga a culpa para a Câmara. Então, quero deixar isso, quero registrar essa fala, porque foi feito reuniões, foi cobrado, foi discutido esse assunto e até agora nada. E vai acabar perdendo esse valor. E quem é prejudicado é os artistas da nossa cidade. Muito obrigado, presidente, era só isso, só queria deixar registrado. Deus abençoe a todos e vamos que vamos. Passaremos em seguida a apreciação dos processos da ordem do dia. Em primeira discussão. processo 317-24, projeto de lei 7.424, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse de recursos públicos municipais para organizações da sociedade civil do setor privado que especifica de autoria da prefeita municipal. Processo tramitou já na Comissão de Justiça. Próxima comissão. Comissão de Economia. A vereadora Estela. Para nomear relator. Solicito que seja nomeado um ad-oc no lugar da vereadora Chiara. nomeio vereador Luzila e já nomeio o vereador Luzila para dar o parecer também. Senhor presidente, eu opino pela normal tramitação. O senhor aceita a indicação? Ad-oc. Aceito e eu opino pela normal tramitação. Vereador Marcelo. Siga o relator. Vereador Bira. Acompanho o relator. Vereador Beto. Acompanho o relator. Comissão de Economia opina pela normal tramitação. Comissão de Assistência. A comissão de Assistência. Os vereadores Guilherme e o vereador Ubiratã precisam indicar um vereador ad-oc no lugar da vereadora Chiara. Coronel Meira, pode ser? O senhor aceita, coronel? Aceita. O senhor aceita que os vereadores definam o presidente ad-oc. O senhor aceita que os demais vereadores nomeiam o presidente ad-oc. É eu mesmo. O senhor aceita? Normal tramitação. Normal tramitação. Nomeia um relator. O senhor é o presidente. Ah, eu na condição de presidente ad-oc, então eu nomei o vereador Guilherme. Normal tramitação. Acompanho o relator. A comissão dá pela normal tramitação. Processo está em discussão. Ninguém queria fazer uso da palavra. Está em votação. Favorável a experiência como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, 318 barra 24, projeto de lei 7524, que altera a lei municipal 7566, de 5 de julho de 2022, para especificar obrigações, obrigação do proprietário em caso de reversão de arrecadação de imóvel a seu favor, de autoria da prefeita municipal. Processo em conta na comissão de justiça com o vereador Lozila. É o relator. Senhor presidente, nós tivemos aqui, na data de ontem, o retorno do parecer jurídico da procuradora da Câmara, que opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto. E eu, seguindo o parecer de folhas 11, também dou pela normal tramitação e opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Vereador Meira, para os demais membros. Vereador Locadora. Acompanho o relator. Vereador Edson. Acompanho o relator. Vereador Estela. Incomodada por não conhecer o projeto, mas vou acompanhar confiando no parecer do relator. A comissão de justiça dá pela normal tramitação. A comissão de economia para nomear relator. Indico o vereador Beto. Pela normal tramitação. Os demais membros. Biratã. Acompanho o relator. Marcelo. Acompanho o relator. Comissão de economia dá pela normal tramitação. O processo está em discussão. Tem o... O vereador Mané. Não acostumei com o novo membro ainda. Desculpa, vereador Mané. Segue o relator. O processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Saborável a esperança como estão. Os contrários que iriam se manifestar. Aprovado. Pela vera, presidente. Filipe, para votar em bloco, os processos que são únicas e moções que são os restantes da ponta. Pedido do vereador Borgo. Está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra. Em votação. Saborável a esperança como estão. Os contrários que iriam se manifestar. Aprovado. Processo 313, barra 24. Projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Darcy Rodrigues. A uma via pública de loteamento Sítios Reunidas de Santa Maria, minuta 58, barra 22. De autoria do vereador Estela. Processo 314, 24. Projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Jorge Mauade. A uma via pública de loteamento Grim Florata, minuta 87, 24. De autoria do vereador Edson. Processo 315, barra 24. Projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão bauruense ao senhor César Edmundo Ramos Pusse. De autoria do vereador Segala. Processo 316, barra 24. Projeto de decreto legislativo que dá denominação de estrada municipal Mário Sérgio Capelosa à estrada municipal Bru. 48, minuta 132, barra 24. Vereadora Chiara. Moção 164, de aplauso ao professor Dr. Juarez Tadeus de Paula Xavier, primeiro diretor negro da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, FAAC, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Bauru, pela singular trajetória acadêmica. De autoria do vereador Estela. Moção 161, barra 24. De aplauso à TV USP, Bauru. Pelos 15 anos de contribuição por meio de suas produção audiovisual desenvolvidas com excelência. Autoria Benedito Roberto Meira, José Alberto Martins Segala. Moção 162, barra 24. De aplauso à senhora doutora Vera Lúcia Messias Fialho Capelini. Por toda a sua trajetória e incansável luta pela educação. De autoria do vereador Júnior Rodrigues. Este vereador. Moção 163, barra 24. De aplauso à Bruna Semijóias. Pelos 40 anos de existência, enaltecendo o Bauru dentro e fora do país. De autoria do vereador Segala. Moção 164, barra 24. De aplauso ao campeonato Terrão 9 de julho. Pelo trabalho esportivo e social através da prática do esporte desenvolvido na periferia da cidade de Bauru. De autoria, vereador Estela. Se referidos, processos e moções estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Os favoráveis pronuncem como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos. Dá por encerrado a 15ª sessão extraordinária do dia 11 de dezembro de 2024, às 8 horas e 57 minutos. Passaremos agora a próxima sessão extraordinária, 16ª sessão do dia 11 de dezembro de 2024, ao senhor secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingos, presente. Benedito Roberto Meira, presente. Chiara Raniari, Bassetto. Elimilson Maníza, senhor Júnior, presente. Edson Miguel de Jesus, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Fabiano Andréa Lucas Mariano. Ilhanberio Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso, presente. Marcos Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim. Biratã Cássio Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. Lido, senhor presidente. 14 vereadores, presente. Acordo Regimental do Clarins Aberta, 16ª Sessão Extraordinária, do dia 11 de dezembro de 2024. Eu, vereador Júnior Rodrigues, invoco a proteção de Deus. Com os demais vereadores, iniciamos os trabalhos às 8 horas e 58 minutos. A seguir, passaremos aos oradores escritos. Primeiro orador escrito, Antônio Carlos Domingues. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Meira. Pede a palavra. Terá cinco minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste, nos ouve, eu vou reservar esses meus últimos cinco minutos aqui na tribuna para fazer os agradecimentos a todos aqueles que eu reputo de direito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer os meus assessores, o Marcos Badastavícios, que esteve comigo aqui por mais de seis anos, quase sete anos, aqui à Câmara Municipal. Ele era um assessor parlamentar do vereador Paulo Eduardo e acabou permanecendo comigo. O Valdemir Martins, que é um policial militar, que é um tenente da Polícia Militar aposentado, em que trabalhou comigo ao longo da minha carreira aqui em Bauru, principalmente quando eu estava à frente do comando da companhia, da primeira companhia da Polícia Militar. Foi quando eu o conheci, nós começamos a trabalhar, então demos uma trajetória profissional bastante longeva e também esteve comigo lá na Associação Policial de Assistência de Saúde. Então, uma pessoa que eu tenho um profundo carinho, respeito e reconhecimento. E, por último, tem o Vinícius Lousada, que é o meu assessor, meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, um jornalista de uma capacidade ímpar, que me ajudou em diversas ocasiões, diversas oportunidades e que eu tenho certeza que vai ser meu amigo para sempre. Que é uma pessoa que eu tenho carinho, respeito pelo trabalho e pela pessoa que ele é. Você viu, Vinícius? Quero também, aqui em nome, eu vou citar nominalmente todos os servidores aqui da Câmara Municipal, porque senão eu cometeria aqui um deslize e poderia ser injusto com aqueles que todos merecem. Mas eu vou fazer uma, vou citar aqui dois nomes, eu perguntei para o Ronaldo quem eram os servidores mais antigos da casa. Então, na pessoa da senhora Rose, da Zeladoria e do Moisés, que são os servidores mais antigos da casa, que eles são do concurso de 1986, eu estendo todos os meus cumprimentos a todos os servidores aqui dessa casa, a todos, indistintamente. Tenho certeza que vocês, o trabalho que vocês realizam aqui em apoio, na condução dos trabalhos de cada um, no assessoramento para os vereadores, fazem com que nos dão tranquilidade para que a gente possa exercer aqui um mandato. Eu não tive nenhum senão, nenhum contratempo com quem quer que seja aqui dentro dessa casa. Portanto, eu desejo que vocês continuem sendo profissionais competentes, capacitados, gabaritados que são, para que essa casa tenha um perfeito funcionamento. Aqui, o que roda, o que se alterna, são os vereadores e vereadores, mas vocês não, vocês ficam. Então, vocês têm a missão nobre de manter a estrutura e o perfeito funcionamento dessa casa de leis. Então, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer também aqui aos vereadores que compartilharam comigo, ficaram comigo durante esses oito anos. Eu vou lembrar aqui ao Marcos, que nós tivemos aqui nos últimos oito anos, a Chiara, o Segala, o Manelo Osila e nos últimos oito anos são esses aqui. E também, o Juninho era assessor. E também os vereadores que nós tivemos a oportunidade de compartilhar nesses últimos quatro anos aqui, todos os que fazem aqui presentes. Eu vou citar nominalmente o Júnior Rodrigues, o Pastor Edson Marquinhos, a Chiara, o Segala, o Borgo, o Manelo Osila, o Fabiano Mariano, que aqui não está, mas o Serginho Brum também, o Marcelo Afonso, o Júlio César, o Biratã, a Estela, o Locadora, o Guilherme Berriel, o Beto e o Beto. Então, são esses os vereadores que eu quero... E parabenizar os vereadores eleitos, e hoje eu disse uma... Durante uma entrevista na rádio, o repórter me perguntou como que ficaria a configuração na Câmara em relação à situação e oposição. Eu falei assim, hoje, de acordo com o resultado das eleições, os partidos que apoiaram a prefeita, a prefeita tem uma situação, tem uma maioria aqui folgada dentro da Câmara. Mas eu falei para ele assim, daqui a dois anos você vai me entrevistar novamente, nós vamos ver como é que está a configuração. Vai mudar. Por quê? Porque nem todos que fazem parte do grupo de situacionista hoje podem mudar, mesmo porque também a prefeita não vai ter tanto dinheiro como ela teve nesses últimos quatro anos. Então, a configuração vai mudar, E eu espero que os vereadores que hoje se dizem aliados, se dizem situacionistas, repensem nas suas condutas, nas suas posturas. Por quê? Porque o poder legislativo é independente, vocês foram eleitos da mesma forma que a prefeita foi. Não é fácil ser eleito vereador no município dessa cidade, não é fácil conseguir os votos aí fora. Portanto, o mandato é de vocês, não é do executivo. O mandato é do legislativo e o legislativo é o que colocou vocês aqui. Então, por favor, não sejam subservientes à prefeita, não sejam reféns da prefeita e não falhem amém para a prefeita em tudo aquilo que ela quer. Sejam independentes, porque as pessoas, da mesma forma que nós bauruenses, que elegemos os 21 vereadores aqui, mesmo que eu não tenha votado em nenhum dos vereadores aqui eleitos e reeleitos, eu tenho legitimidade de exigir uma conduta ímpar de todos os senhores, porque os senhores representam a sociedade e não representam apenas aqueles que votaram nos senhores e senhoras. Então, o que eu quero é que uma Câmara seja uma Câmara independente, que tenha um poder legislativo independente. Da mesma forma como está preconizado na Constituição, os poderes são independentes e harmônicos entre si. A independência é a palavra mais chave, mais importante nesse cenário. Senhor presidente, muito obrigado. Eu peço que o senhor agradeça pela... Não me interromper na minha fala e desejo ao senhor e aos demais uma boa legislatura, que Deus acompanhe a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel Meira. Próximo, vereadora, vereadora Chiara. Pede a palavra, terá cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham. Bom dia. Eu faço uso dessa tribuna, talvez pela última vez, como vereadora. Já estive aqui nessa Câmara, como vereadora de 2009 a 2012, e fiz um discurso, obviamente, em 2012, quando disputei a eleição à prefeitura. E também meio que num sentido de despedida, como se eu não fosse voltar. Então, eu sei que na política a gente às vezes se despede, mas ainda com aquele sentimento de que não é despedida. Eu sou uma pessoa que detesto despedida. Detesto um monte de coisa, mas despedida é uma coisa que eu detesto. Porque eu acho que nunca a despedida lá é uma despedida. Com certeza eu vou usar essa tribuna muitas vezes, porque eu não vou me afastar da Câmara Municipal. Eu não vou me afastar da cidade, eu não vou me afastar da política. Então, essa tribuna ainda vai ser local de muita discussão e tenho certeza que eu vou ter oportunidade de usá-la, não como vereadora, mas como uma defensora da cidade que sou. sempre fui e sempre serei. O meu lugar é aqui em Bauru. Tudo que eu tenho está aqui em Bauru, a começar da minha família e dos negócios da minha família. Então, é aqui mesmo que eu me sinto em casa, exatamente, vereador Guilherme. Então, quando eu faço uso dessa tribuna, para me despedir da última sessão, como vereadora agora, nesse período, eu nem vou dizer que é o período da última legislatura. Eu acho que é realmente o período lá de 2017, onde a gente já vem seguindo com um trabalho que se encerra agora, em 2024, como vereadora. Durante todo esse período, três legislaturas, eu tive o vereador Cegala ao meu lado, o que foi, sem dúvida alguma, uma honra e um grande aprendizado. Tive muitos colegas que puderam contribuir com o meu crescimento e o meu amadelecimento e a minha visão de mundo. E aí eu incluo todos, todos que passaram por essa Câmara na condição de vereadores, mesmo aqueles que vieram fazer um mandato curto em substituição a alguém que tinha sido eleito. Eu acho que a gente cresce com cada palavra que é dita aqui nessa tribuna. E a gente cresce com cada comentário que a gente escuta também fora da tribuna, com as palavras que a gente recebe das pessoas que precisam do serviço público, com as palavras daqueles que fazem comentários nos veículos de comunicação oficiais e nos não oficiais também. Eu acho que todos nós fazemos política o tempo todo. Algumas pessoas não se dão conta disso, mas a gente faz o tempo todo. Eu quero fazer um agradecimento especial àqueles que estiveram comigo dentro do gabinete. No meu primeiro mandato, eu tive duas pessoas maravilhosas. A Luciana, que não está no Brasil hoje, e o Charmão, que acabou falecendo com a pandemia. E aqui, nesses dois últimos mandatos, o Tiago e o Felipe, que são anjos na minha vida. Eu falo assim, o meu gabinete, eles resolviam tudo. Cada um tem um estilo de trabalho como vereador. E eu tenho muitas atribuições além da atividade de vereadora. Então, gabinete, atendimento de gabinete, encaminhamentos, os requerimentos, eles tocavam com a minha mais completa confiança. E a parte política, obviamente, sempre fui eu que fiz, que é a parte que eu gosto. Os projetos de leis, as discussões, enfim. Deu muito certo. E, se eu pudesse ajudar os vereadores que estão entrando para a próxima legislatura, eu diria isso. Tenham pessoas de confiança com vocês, que tudo vai dar certo. A gente consegue fazer muito mais, muito mais do que a gente imagina. Como vereadores, a gente tem possibilidades incríveis. E talvez seja isso que faça com que nós não queiramos deixar o cargo de vereador. Tem gente que acha que é pelo dinheiro, tem gente que acha pelo status, por ser autoridade. Não tem nada disso. A realização que nós temos na condição de vereadores é justamente a de poder realizar. E, quando a gente não consegue realizar muito, por interferência do Executivo, nos frustra demais. Quando eu decidi ser candidata à prefeita nessa última eleição, foi justamente porque eu não seria vereadora com Suelen, prefeita, novamente. Então, assim, o que eu teria a perder? Nada. Nada. Eu teria a oportunidade de apresentar propostas de soluções para a cidade publicamente, com visibilidade, e não voltaria para a Câmara com essa moça como prefeita. Infelizmente, não é todo mundo que pensa assim. Ou, felizmente, talvez seja eu que esteja errada. Mas o mundo é isso, a democracia é isso, e Bauru vai ter a prefeita Suelen por mais quatro anos. E essa Câmara vai ter que lidar com isso. uma outra Câmara, com mais vereadores. Eu desejo que seja uma Câmara muito equilibrada, que pondere, que discuta, que peça informações, que vá em loco ver o que está acontecendo, que ouça a todos, não só os seus nichos, os seus grupos, porque é muito fácil na política a gente se acomodar na nossa bolha, a gente só conversar com quem pensa igual a gente. E a riqueza da política é justamente o contrário. quando a gente conversa com quem pensa diferente da gente. É aí que a gente cresce, como sociedade e como mundo. Então, se posso deixar um conselho a todos, é que conversem muito, façam política do diálogo e da conversa. Presidente, já estourei meu tempo, não percebi. Eu peço desculpas e deixo um abraço a todos, a todos que colaboraram com o meu mandato e a toda a cidade de Bauru, que sempre confiou. do trabalho da gente. Obrigada. Obrigado, vereadora Chiara. Próximo, vereador de Milson, abre mão da palavra. Próximo, vereador Edson, abre mão da palavra. Próximo, vereador Estela, pede a palavra, terá cinco minutos. Infelizmente, vereador Meira, por breve cinco minutos, tentarei ser objetiva. Tenho dois assuntos, perdi o primeiro rol, da primeira sessão extraordinária, porque estava na fisioterapia. De qualquer maneira, quero fazer aqui duas puxadas de orelha e duas reflexões. uma para o Executivo e outra para o Poder Legislativo, para a nova legislatura que se iniciará em 1º de janeiro. Para a prefeita, quero falar a respeito do novo prazo que o STF concedeu, a partir do voto do ministro Barroso, de mais 120 dias para a adequação dos cargos extintos pela ADIM. Vou dar o seguinte recado. Primeiro, é uma tremenda de uma novela isso. O governo fez, refez, todas as informações que pedimos não serviram de nada. O projeto que está aqui não tem só o jabuti dos 14 cargos, o cabidão, como o vereador Borgo gosta de nominar, as boquinhas. Não é só esse o problema, nós temos problema jurídico com as terminologias. Boquinha, não é, vereador Borgo? É, não é só esse o problema da boquinha. O projeto que está aqui, vereador Chegala, do ponto de vista da legislação e da redação, é uma aberração, porque desconsidera tudo o que foi apontado pelo próprio tribunal e tudo o que nós, enquanto membro das comissões, apontamos, eu particularmente. E mesmo tendo feito algumas reuniões, discussões, renovado alguns prazos, não foi o bastante para que o governo fizesse as correções adequadas, mas correu para colocar 14 apadrinhados políticos, porque, quando termina uma campanha, já começou a outra. Então, precisa aumentar o pool dos apoiadores para 2026. E, obviamente, para a prefeita buscar esse novo prazo, traz a zona de conforto de quem espera assumir em 1º de janeiro, com uma coroa na cabeça, porque acha que está numa monarquia, que acha que vai mandar sozinha. E a gente sabe que tem 1º ministro também lá. Então, acha que com 2 terços vai ser mais fácil empurrar goela abaixo, não da Câmara apenas, mas da sociedade, 14 apadrinhados políticos para dar conta desse governo ineficiente com o qual nós vamos ter que conviver mais quatro anos, democraticamente, e o faremos. Agora, pelo amor de Deus, que 120 dias, pelo menos faça com que o governo acorde e reveja o projeto, porque o projeto está uma porcaria, está parecendo aqueles dois relatórios de comissão especial de inquérito dessa casa. Porcaria. 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 Que isso não venha para casa. Nesses dois minutos finais que me restam, eu quero dizer aqui que levam muito a sério o momento que nós passaremos em 1º de janeiro, após a posse, que é a eleição da mesa dessa casa. Muito a sério. E já passou da hora de que o debate em torno da mesa dessa casa não se dê em parâmetros que discutam cargos na presidência e não se dê em parâmetros que discutam qualquer outro tipo de troca, de permuta, de benefício. Mas se dê em cima, porque quem vai assumir a mesa da casa e quem assume, e a gente fala isso de forma reiterada aqui, tem uma obrigação administrativa com uma casa que tem mais de 100 servidores e a mesa é gestora. O prédio, esse mausoléu, manter-se como ainda está é fruto de sucessivas gestões que não levou a sério, tão a sério, o mistério de conduzir a mesa de uma casa de uma cidade, casa legislativa de uma cidade de 400 mil habitantes. O debate tem que ser mais democrático, tem que ser mais coletivo. É um absurdo imaginar uma Câmara Municipal de uma cidade de 400 mil habitantes com um gabinete que mal cabe o vereador, que mal cabe um computador para cada um daqueles que trabalham ali para servir o povo, que tem que distribuir senha em dia de projetos e decisões polêmicas porque não chega a caber sem cidadãos e cidadãs sentados confortavelmente na galeria, que ainda não tem painel eletrônico de votação. É uma vergonha. Que ainda não tem estacionamento coberto, que não tem estacionamento nem para aqueles que visitam essa casa, para colocar duas, três vagas para fazer rotação. É um absurdo. Desde há muito que isso aqui já deveria ter se entregue para a cultura, para virar museu, ou para o gabinete, para virar sede da casa dos conselhos, de todos os conselhos municipais. Mas nunca a Câmara Municipal de Bauru não comporta. Então tem que ter muita responsabilidade para quem quer ser candidato de brincadeira ou de verdade. Situação ou oposição, não importa. Isso aqui é a casa legislativa. É o poder legislativo de Bauru. A responsabilidade que se impõe para quem quer ficar por um bienio ou mais, a responsabilidade com o povo dessa cidade. É republicana. Tem a ver, repito, com o pacto federativo. E se a prefeita até aqui, agora reeleita, deu prova de que não conhece, está na hora do poder legislativo mostrar que conhece, que sabe. Em que pesa os vereadores neófitos, tem muito vereador experiente aqui. Reeleito. Então quero chamar essa atenção, porque essa é uma responsabilidade coletiva que essa casa terá. Procedor, fazer outra palavra. Vereador Fabiano. Abre mão da palavra. Procedor, vereador Guilherme. pede a palavra, terá cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha, em loco, via TV Câmara, via Rádio Câmara, muito bom dia. Olha, meu discurso de despedida eu fiz segunda-feira. eu subi aqui, primeiro para parabenizar o vereador Borgo pela audiência pública de ontem. E, gente, eu fiquei assim, estarrecido ontem, vendo a reportagem do Diário do Brasil, vendo sobre a audiência pública. Meu, Bauru está quebrada. Fazendo uma análise técnica, Bauru está quebrada. O que Bauru tem para oferecer para pagamento de dívida? É 100 milhões por ano. O resto é tudo comprometido. Em N compromissos. O poder de pagamento da prefeitura gira em torno de 100 milhões por ano. Só a Coab tem uma dívida de 5 bilhões e 200 milhões. Só a Coab é 50 anos para pagar a Coab. Meu, a situação é feia. Ninguém fica conversando esses assuntos aqui na Câmara. Funprev é 12 milhões por mês de prejuízo, gente. É contribuição patronal mais 12 milhões por mês. Que, se a Funprev entrar na justiça, vai ter que tirar do caixa da prefeitura para pagar 12 milhões por mês. Esses 100 milhões só vai na Funprev. Você imagina Coab e Indurbe ainda. Por favor, vereador Borgo, faça o que o senhor fez ontem em relação à Coab. Faça com a Indurbe. Faça um raio-x da Indurbe e vê quanto a Indurbe está devendo. E quanto vale a Indurbe? Já falei, a Indurbe vale R$ 1,00. Para não falar que não vale nada, vale R$ 1,00. Não vale nada. Se a Seima para injetar caminhão na Indurbe, não tinha caminhão para fazer coleta de lixo. Vamos tratar o tema como precisa ser tratado. Eu não vou estar aqui na legislatura seguinte, mas vocês vão estar. A coisa é séria, a Bauru está quebrada, tecnicamente está quebrada. se fosse uma empresa era falência. Se fosse uma empresa era falência. Não quebra, segundo o Coronel Meira, porque o poder executivo não quebra, mas está quebrado. Então, gente, tem que... E, engraçado, como se recupera uma empresa quebrada? Já duas vezes eu já recuperei uma empresa quebrada. Quando eu assumi em 1996 e agora na pandemia, gente, é apertar o cinto, é tentar aumentar faturamento. Qual é a perspectiva da cidade de aumento de faturamento? Nenhum. Igual aconteceu com o Lençóis Paulista, com a vinda da Bracel, que o orçamento de Lençóis pulou de 300 para 800 milhões. Qual é a perspectiva de Bauru que tem aumento de receita? Nenhuma. com uma dívida dessa. Por isso que eu sempre falo e repito, a prefeitura não tem maturidade para ter empresa. Ter empresa é coisa séria, gente. Administra a empresa com um viés político. Antes do Gasparini, quantos ex-presidentes da Coab entraram em uma situação financeira e saíram em outra? Situação financeira. Muito melhor do Gasparini para trás. Todos. Todos. A realidade é essa. Via. Isso era nítido aos olhos. Então, não tem maturidade. Em Durb, 150 cargos de confiança. Como uma empresa, gente, tem 150 cargos de confiança? Sobrevive. Não tem como. É administração básica. independente da empresa ser privada ou pública. Não tem maturidade. E o resultado está aí. Quebraram a cidade. Quebraram a cidade. O desafio vai ser enorme na próxima legislatura. Enorme não, gigantesco. Porque a torneira vai secar de dinheiro. Sem perspectiva de aumento de receita, as bombas explodindo, Funprev, Endurbi. Vende a Endurbi, meu. O que está fazendo com a Endurbi na mão? Negócio que dá prejuízo. Só está no azul. Agora, porque remuneraram os contatos na canetada? Pegou dinheiro de imposto e cobriu ineficiência da empresa? Pouca vergonha. Pouca vergonha, gente. Vocês vão ver Bauru quebrar. Eu não vou estar aqui. Eu vou estar lá fazendo meu gelinho, cabecinha fresca lá. Entendeu? Mas vocês vão estar aqui na linha de frente. A responsabilidade é gigantesca, gigantesca. Sabe? Quer dizer, é típico de Bauru. Espera a bomba explodir para tomar uma atitude. Não vai? Meu, aí coab 30 anos. sem construir uma casa. Como essa dívida não está equacionada ainda, professor Segala? Como essa dívida não está equacionada? Fica devendo para banco. É só juros rolando, 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 rolando. Uma irresponsabilidade gigantesca de administrações passadas, que vai quebrar a Bauru agora. Fumpreve, Endurbe, Coab, quebrou a cidade. Obrigado, viu, presidente, por ter deixado passar um tempo. E olha, que Deus, God bless Bauru, que Deus abençoe Bauru, porque o desafio vai ser gigantesco. Obrigado por tudo que eu vivi aqui. Valeu, gente. Valeu, Gui. Obrigado, vereador Guilherme. Próximo vereador, vereador José Alberto Martins Segala. Abre mão da palavra. Próximo vereador, vereador Júlio César. Pede a palavra, terá cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a todos que acompanham essa sessão. É, bom dia. Nossa, eu estou no ritmo de segunda-feira. Bom dia, bom dia. Não vamos acelerar o dia assim, não, né? Bom, uma legislatura aí chegando ao fim e jamais eu imaginaria em como é difícil fazer as coisas acontecerem na cidade. Não imaginava que era desse jeito. Lixo, desde quando eu ouço esse debate aqui nessa casa aqui nessa casa e as coisas não se movimentam, as coisas não acontecem. Como é difícil melhorar a cidade, como é difícil mudar a vida do povo por diversas travas, que a gente que está aqui dentro a gente sabe como que funciona. Todas essas manobras que acontecem na nossa cidade. E agora nós estamos chegando no período de férias escolares e, de novo, várias escolas serão furtadas. Todo ano acontece a mesma coisa. Como eu recebo ligação quando chega em épocas de férias escolares? e não muda nunca. Nunca muda. A gente já sabe que o pessoal vai começar a andar por cima das escolas, vai entrar dentro das escolas, estourar a porta, levar um monte de coisa embora. E aí eu entro também no assunto que o vereador Marcelo, o vereador Meira, sempre trouxeram aqui, que é a questão da segurança pública na nossa cidade, de um centro de controle operacional, que eu acompanhei alguns prefeitos da região indo até a Câmara dos Deputados e movimentando isso, a parte da segurança pública no município. Alguns que estão entrando agora, outros que foram reeleitos. E aqui na nossa cidade eu não vi, uma movimentação em relação a esse assunto a falar de segurança pública aqui da nossa cidade. E aí entra o que o Marcelo traz aqui também sobre a implantação da guarda municipal, da polícia municipal. Como é importante. Diversas cidades da nossa região têm, porque a gente precisa. E eu venho conversando com alguns prefeitos da região, alguns comandantes de guardas municipais da região também, que são amigos, e que eu tive a oportunidade de quando eu estava na segurança pública em fazer ações conjuntas com as polícias municipais. E é de extrema importância, porque a implantação da polícia municipal no nosso município, ela vem para contribuir para a prevenção e redução da violência, da criminalidade. o Marcelo, ele traz um monte de detalhes aqui, porque ele percorreu por diversas cidades, mas eu acho que ninguém deu ouvido, não. Ninguém deu ouvido, ninguém movimentou, ele apresentou um monte de coisa aqui. A segura, porque às vezes a gente fala de polícia municipal, a gente fica pensando só em segurança em praça, não, não é só isso. Vai muito além a implantação de uma polícia municipal, vai muito além disso. Asegura a observância dos patrimônios públicos, lógico, e o respeito ao direito dos cidadãos, conduz ações de segurança urbana, prioriza ações de natureza preventiva e de repressão qualificada que traz e permite os resultados em tempo mais rápido. Enfim, eu também vou tratar desse assunto. E já fica aqui o meu agradecimento ao deputado federal, delegado da Cunha, que já se colocou à disposição, estava conversando com ele agora há pouco, está no meu celular, agora há pouco eu estava conversando com ele sobre esse assunto. E ele já está se colocando à disposição, seja pela implantação, treinamento, informação, a corrida para conseguir apoio aqui para a nossa cidade e diversos ministérios que tem e que pode estar ajudando o nosso município. Então, fica aqui, deputado, o meu agradecimento ao senhor e a toda a equipe por estar se colocando à disposição. E a gente vai tratar desse assunto também aqui na Câmara Municipal. E que Deus nos abençoe nesse final de ano, que tem muito trabalho ainda e nessa próxima legislatura. Muito obrigado, senhor presidente. Um grande abraço. Próximo vereador fazer uso da palavra. Vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo pede a palavra e terá cinco minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Acredito que essa seja a última sessão deste mandato, mesmo porque a prefeita já anunciou que novamente irá sair de férias. A primeira vez ela foi escondida, vereador Segala. Diz que não foi, depois a Polícia Federal confirmou, agora ela aprendeu. Por sinal, parabéns, Sueren, aprendeu como é que faz. Não sai escondida e depois vem contando a história que era compromisso de fé, por isso que mentiu. Mentiu pela fé. Mas parabéns, aprendeu, nunca é tarde. Também é bom lembrar, prefeita Sueren, que eliminar que vossa excelência buscou no TJ de São Paulo para poder contratar condenados por assédio moral e sexual e pessoas que respondam a processo administrativo, vossa excelência deixou de escutar o seu procurador jurídico, o doutor José Roberto Anselmo, e perdeu a liminar numa batalha contra o princípio da moralidade. É uma pena. Mas não era isso que eu queria dizer, não. Eu queria aqui agradecer, lutei bastante para estar nessa casa, disputei duas eleições antes de conseguir entrar, de ser eleito, entrei com 1.191 votos e retorno ao próximo mandato com 4.398 votos, quadriplicando minha votação. Acredito que seja o sinal do dever cumprido. Agradeço à população de Bauru, aos eleitores que confiaram a mim esse retorno, mesmo porque eu não fiquei nesses quatro anos um sábado, um domingo, um feriado sem trabalhar. Por diversas vezes trabalhando de madrugada, se colocando à disposição em causas da saúde, em várias causas, e podem ter certeza do que eu digo. Me custou um preço muito alto. Estou pagando um preço pessoal muito alto. mas vale a pena pois acredito em missão e quando temos a missão nosso pai coloca a mão e protege e tudo acerta. Queria fazer um agradecimento aqui especial aos vereadores Chiara Ranieri, Benedito Roberto Meira e Guilherme BRL. Vereadora Chiara, parabéns pela coragem. Vossa Excelência, assim como o vereador Meira, nós sabemos que se candidatassem à reeleição para essa casa, teria uma chance muito grande. Eu não vou dizer eleitos, porque seria até um pouco de... Enfim. Mas teria uma chance muito grande de retornar a essa casa. Mas abriram mão por uma missão de dar uma oportunidade ao bauruense para não escolher isso que está aí. Nós vamos pagar esse preço muito alto. E alguns aqui, até por educação, subiram nessa tribuna com esperança da próxima analisatura da próxima Câmara. Eu não tenho esperança nenhuma. Pelo contrário, vai piorar. Mas, reitero, parabéns pela coragem em colocar o nome à disposição. Nós sabíamos da dificuldade que seria, mas também não poderia deixar de ter um outro nome para o bauruense escolher. Vossa Excelência é guerreira e mostra o porquê que temos tanto orgulho de tê-la aqui nesta casa. Foi um prazer trabalhar com a senhora aqui, discutir vários projetos e defender a cidade. Parabéns e, com certeza, não diga nunca, porque em breve a Vossa Excelência estará ou aqui ou na Prefeitura ou na Assembleia ou na Câmara. Vera Dormira, Vossa Excelência eu presto a minha continência. Eu sou um fã do seu trabalho. Vossa Excelência honra a Câmara Municipal de Bauru, a cidade de Bauru. Com todo respeito à nossa cidade, mas sempre achei que era pouco o mandato de vereador. Vossa Excelência tinha que, tem, aliás, que alçar novos voos e representar como eu tenho certeza que fará dignamente, seja na Assembleia, na Câmara dos Deputados e, quem sabe, também no futuro ou a Prefeitura. Mas quero lhe dizer, nós entramos juntos pelo PSL, graças à votação de Vossa Excelência, eu consegui com uma votação muito menor, consegui entrar nessa casa, que era um sonho que eu tinha. E hoje terminamos o mandato não no PSL, mas no novo. e durante todo esse tempo aprendendo com o senhor. E saiba que sou um fã, não só um parceiro de bancada, a quem nós ombriamos aqui várias lutas, mas tenho profundo orgulho e admiração pelo senhor. Só para terminar, presidente, a última sessão, e, vereador Berreal, é uma pena, é uma pena, Vossa Excelência, não votar, porque a sinceridade, a omblidade que o senhor tem, o carinho que o senhor trata a Bauru, se o bauruense soubesse como o senhor ama essa cidade, como trata com dignidade, chegou a receber, inclusive, uma proposta de ser secretário municipal e não aceitou. Mas o carinho que Vossa Excelência tem, nós sabemos aqui nos corredores como o senhor gosta dessa cidade, como ama essa cidade, se o bauruense soubesse, Vossa Excelência seria um dos mais votados aqui nessa casa, com certeza. mas quem precisamos entender as nossas missões, eu não tenho dúvida, Vossa Excelência irá voltar para essa casa, eu não tenho dúvida disso. Aos servidores dessa casa, meu muito obrigado, e em especial a todos os vereadores, peço perdão, às vezes, pelo meu jeito mais forte, mais duro, cada um tem uma história de vida, e eu aprendi a ser assim, para me defender às vezes das pauladas que tomei na vida. Aprendi que a gente tem que ser duro para defender e lutar por aquilo que a gente confia. Então, por isso, para não me estender muito, muito obrigado, presidente, obrigado à mesa diretora, vereador Marques, vereador Edson, aos servidores, mais uma vez, em especial aos meus assessores, Tiago e doutor Eliseu, que tanto me ajudam e que tanta confiança eu tenho. No mais, um feliz Natal a todos, abençoado, com muita paz, muita saúde aos familiares, um próspero ano novo, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, próximo vereador, vereador Luzila, pede a palavra, terá cinco minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores vereadoras aqui presentes, população que nos assiste, população aqui presente, nosso muito bom dia. Gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui falando com a população. Senhor presidente, possivelmente, hoje, nossa última sessão deste mandato, então eu não poderia deixar aqui também de subir e dizer simplesmente um muito obrigado e um agradecimento a todos os colegas vereadores que estiveram conosco neste mandato. relembrando aqui alguns que já não estão e faço isso aqui, relembrando do nobre colega Serginho Brum, que passou por aqui, foi eleito e se ausentou e gostaria também de registrar os agradecimentos aos servidores e também, obviamente, a minha assessoria de gabinete, a Vandréia, a Kelly e também a Fátima, que por aqui passou. Mas, principalmente, deixar aqui meu agradecimento pela oportunidade de ter convivido, e certamente não estarão aqui no próximo mandato, mas com a vereadora Chiara, uma força da mulher na Câmara Municipal, mostrando todo o empoderamento feminino aqui, trabalhando a sororidade, enfim, fez um papel brilhante e, obviamente, nesses oito anos que tivemos aqui, pudemos conviver harmonicamente, embora a Chiara seja muito brava, a gente sempre teve uma convivência harmônica e nós pudemos aprender muito com o dia a dia da vereadora Chiara e também com o seu conhecimento. Então, dizer a você, Chiara, que tem o nosso enorme respeito, nossa consideração, nosso carinho, que você possa ser sempre brilhante, como é nas suas colocações, no seu profissionalismo, na sua carreira e também na política. Sucesso para você, que Deus abençoe a sua família. Também ao vereador Meira, meu amigo, meu irmão, cara que é da minha extrema confiança, muitas vezes me perguntavam, mas você confia no Meira? Eu falei, de olho fechado. Então, aquilo que o Meira me falar, eu tenho certeza que ele vai cumprir e que ele vai honrar, porque é assim que a gente se trata, é assim que a gente tem os nossos diálogos e as nossas conversas. Além de todo o conhecimento, talvez, me perdoem os demais, mas da Câmara Municipal, talvez seja o mais estudioso que nós temos aqui na Câmara Municipal. E eu falo isso porque talvez seja o único que teve capacidade de ler os mais de, quantos volumes, 64 volumes do processo da estação de tratamento de esgoto, talvez tenha sido o único que leu letra por letra, e eu vi as anotações uma a uma, e até me emprestei das anotações dele para poder tomar conhecimento. Então, Meira, você para nós é um exemplo, uma pessoa de muito conhecimento profundo, um cara digno, honesto, honrado, e que tem o nosso profundo conhecimento. Eu só sinto, você não ter ido para o MDB quando nós queríamos te levar lá, mas tem o nosso carinho, o nosso respeito, e tenho certeza que vai ter muito sucesso por onde passar. O vereador Guilherme Berriel, que não volta, mas um colega de partido, fizemos uma eleição juntos, pudemos fazer algumas viagens, buscar algumas emendas, buscar alguns serviços, dialogar com o MDB nacional, estadual, um cara muito carinhoso, carismático, e que, obviamente, por onde passar vai ter o seu brigantismo. Já tem sucesso na vida profissional e, certamente, aquilo que fizer vai ser sempre empenhado de muita evolução e sucesso. E também não estar aqui, mas deixar os nossos agradecimentos aí e a possibilidade de ter convivido durante um período na Câmara Municipal com o Fabiano Mariano, que também não retorna à Câmara Municipal no próximo mandato, mas que é um amigo meu de infância. Não foi ele que me convidou a primeira vez para a política, sim, o Clemente Rezende, quando eu me filiei ao Democratas, não saí candidato, e, na sequência, o Fabiano acabou nos convidando para somar forças em prol da nossa comunidade, da nossa região. Então, fui apoiar o mandato dele junto com a minha família, elegemos o Fabiano, triplicamos o voto dele, e, na sequência, eu saí candidato, ele acabou não entrando, e agora retorna, e eu tive a honra de compartilhar o mandato. Eu sempre dizia ao Fabiano, quando éramos um gabinete só, que, possivelmente, no futuro, nós estaríamos juntos na Câmara Municipal, e isso se concretizou, e isso só fortaleceu a nossa região, a nossa comunidade da Vila Falcão e Vila Junta. Então, ficam aqui os nossos agradecimentos, principalmente a vocês, que Deus abençoe vocês, e que vocês possam continuar contribuindo com a nossa cidade, com toda a capacidade e poder de relacionamento e diálogo que tem. Sr. Presidente, para finalizar, desejo a todos e a todas um Santo Natal e um 2025, cheio de sucesso, saúde e muitas bênçãos. Fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Pessoal, vereador, inscrito, vereador Marcelo Roberto Afonso, pede a palavra, terá regimentalmente por até cinco minutos. Bom dia a todos. Mais uma vez, sempre agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui nessa casa, os cumprimentos pares, a galeria, toda a imprensa. E não seria diferente a prestação de conta que sempre fizemos aqui, durante o mandato, e hoje estamos aqui para fazer agradecimento, não para despedida. Já agradecer mais um mandato de quatro anos, a reeleição, uma votação expressiva, aonde realmente o munícipe entendeu o nosso trabalho. Andamos pela cidade norte-sul, leste-oeste, como legislativo, entendemos o dever que nós temos aqui e realmente quem seguiu o nosso trabalho, criamos uma identidade e só tenho a agradecer. Meu pai esteve aqui para essa casa por seis mandatos, sempre estive aqui acompanhando alguns trabalhos na oportunidade, mas nada igual na prática. Então, mais uma vez, quero aqui fazer o agradecimento do meu gabinete, o Edson, que está aqui, o Jonas está de férias. Sabe realmente o esforço, reconheço o esforço de me acompanhar, às vezes até fora de hora, mas o resultado veio, a gratificação veio com essa votação expressiva. Até questão financeira da campanha, o Edinho, o Jonathan sabe, não recebemos recurso suficiente ali do partido, mas sim bastante material, e ainda assim tivemos essa votação expressiva. Então, realmente teve esse reconhecimento do munícipe, ali na ponta, e daqueles que realmente contribuíram com o meu mandato. Também quero agradecer a minha família, porque, primeiramente, é a família, ela sofre um desgaste e mais sempre está ali do nosso lado. Então, quero aqui fazer um agradecimento. Acredito que, como vereador, transitei em todas as secretarias desse município, promovi várias reuniões, e tenho essa gratificação desse atendimento, e sempre continuo fazendo e vou voltar a fazer. Quero aqui, abertamente, agradecer o DAE, o departamento ali de água. Sempre temos um problema aí, ainda da crise hídrica para o futuro, acredito na capacidade que possa ser solucionada. Também quero agradecer a Secretaria de Agricultura, uma secretaria com recurso é pouco. São 400 quilômetros de estrada rural, então, com pouco, faz o bastante. Também percorri muito a zona rural, tenho conhecimento hoje de causa. Também quero agradecer a Secretaria de Obras, também com pouco recurso. Temos um problema de microdenagem nos bairros, também sabemos como é difícil. A equipe é bem reduzida, mas quero aqui também agradecer a Secretaria de Obras, todos os funcionários ali que me recebeu, que realmente foram promovidas várias reuniões. Estive lá ontem, novamente, e vem o resultado e a cobrança também, agora, para o novo mandato, vamos persistir naquilo que não foi com êxito, agora, nesse mandato. Também quero agradecer a Secretaria de Educação, com toda dificuldade, sempre promovi várias reuniões, sempre gosto de levar em loco o munícipe, que mais interessa, até para escutar a verdade. Também quero agradecer a Secretaria de Saúde, transitei bastante na Secretaria de Saúde. Não costumo postar nada de saúde, mas estou sempre ativo, vou sempre nos UPAs, na UBS. Esse processo de judicialização de vaga, sempre explicamos o procedimento, então, estamos sempre aí dando essa assistência. Quero agradecer também a Secretaria de Esportes, que entendo que o recurso também é pouco, mas sempre fui bem atendido, sempre promovi políticas públicas e para melhorar o esporte do nosso município, em geral. Secretaria do Meio Ambiente, hoje, como saúde e educação, é uma secretaria muito importante, não só para aqui, para o nosso município, mas o Meio Ambiente, hoje, é prioridade. Também agradecer os atendimentos que tive lá, várias reuniões, limpeza pública, SEAR também, demandamos bastante, com ofício, diário oficial. Também quero agradecer. Planejamento, Secretaria de Planejamento, estivemos lá por várias vezes durante esses quatro anos. Secretaria de Finanças também, quero agradecer. Estive lá por várias vezes. A Endorbe também, sinalização do nosso município, responsabilidade de trânsito. Estive lá por várias vezes, promovendo várias reuniões. Negócios jurídicos, administração, a cultura também. Estive várias reuniões lá com várias entidades. Também quero aqui agradecer o gabinete da prefeita, que esteve sempre aberto, sempre que tive alguma dúvida e levei sempre secretarias junto, ali, em conjunto com o gabinete. Quero agradecer também. Então, política pública nós exercemos aqui como legislativo. Só tenho a agradecer. Ganhamos uma bagagem. Estamos entrando aí no novo desafio de quatro anos. E peço aqui, ainda que não aconteceu muitas coisas, e uma prioridade que é a segurança pública. Estamos aqui constantemente pedindo uma Secretaria de Segurança Pública no nosso município. E não perdemos a esperança. Eu acho que é isso. Nós temos que pedir, atualizar as demandas. E fica aí esse agradecimento. E aqueles que realmente falam desse vereador ou de outros vereadores que sempre estão na rua, quero agradecer também todos os munícipes que me acionou, porque senão o vereador também não teria de gerar oficial e nem ofício. Então, faz parte também. Eu acho que se puxar aí o histórico desse nosso trabalho aqui, realmente a prestação de serviço foi feita. E só quero agradecer a todos pela essa votação e mais quatro anos. Desejo um bom mandato a todos. E já dar um abraço aí para o Guilherme Berriel. Pode contar comigo aí também, se precisar alguma coisa, com demandas, atendimento. E a vereadora Chiara também, uma grande bagagem. Minha filha inspira muito na vereadora, minha filha Marcela. E o Meira também, aprendemos muito, não é, Meira? Fizemos até um vídeo na sua candidatura a deputado estadual, te apoiando. Então, é isso. Acho que temos mais uma eleição. E temos que lembrar que precisamos de um poder legislativo aqui forte. e também deputado estadual e federal da nossa cidade. Que Deus nos abençoe. Próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Antônio de Souza, abre mão da palavra. Próximo vereador, meu tio César de Souza Sardim, está ausente. Próximo vereador, Viratã Cássio Sanches, pede a palavra. Terá regimentalmente por até cinco minutos. Obrigado. Obrigado. Hoje temer, eu estou dando muito tempo. Um pouquinho mais, eu te prazer a que a velha, você está convidado. Bom, quero cumprimentar a todos com um bom dia, agradecer a Deus pela oportunidade. Citar aqui, invocar a proteção de Deus para esses trabalhos. Citar um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada. O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Todo mundo fala nada, mas está errado. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Eu quero aqui, com muita alegria, dizer que alguém faz jornalismo correto nessa cidade. Alguém faz ou tem, pelo menos, consideração com a informação. E eu quero ler aqui uma matéria que foi dada aqui pelo Contraponto Digital. Eu vou ler integralmente, que é para não perder o tempo, e depois vou fazer minhas considerações finais. Porque, na verdade, jornalismo não é saco de pena. Aliás, algumas entidades tratam o jornalismo como saco de penas, não é, doutor Segala? Joga o saco de penas e depois tente catá-las. Não vai acontecer. Então, no caso da Pai, eu vou ler ipsilíteres aqui, aquilo que o meu querido amigo do Contraponto Digital, Nelson Gonçalves, colocou. Vereador Pastor Bira lamentou a situação do seu nome em um depoimento no inquérito policial que apura desvios à Pai. Ele aponta que indicou as duas sobrinhas para elas se inscreverem no processo seletivo, na entidade, há vagas de psicologia e fisioterapia para participar de um processo seletivo. Elas foram aprovadas em processo seletivo. Bira rejeita, porém, que as contratações tenham sido condicionadas a algum favor. Outros vereadores que, como o Bira, indicaram emendas no orçamento para a Pai, criticaram menção relacionada a emendas impositivas no caso da Pai. De fato, não há relação entre as emendas para a Pai e os casos de desvios em apuração contra o ex-presidente e a ex-secretária. Se houver qualquer outro elemento com indício de algo com suspeita de irregularidade, certamente a polícia vai apurar. Não separar isso prejudica ainda mais a entidade a receber emendas impositivas e para custeio. Apenas a Pai e Sorri tinham projetos de habilitação. Por isso, receberam de várias fontes entre vereadores. No inquérito, aliás, ressaltamos em reportagem de várias pessoas e empresas tiveram relações com a Pai. A polícia montou o fluxo de cada um e isso não quer dizer que são desvios. Estes, sim, são separados um a um pelo SECODE. Do mesmo caso, a justiça prorroga a prisão temporária dos oito investigados por mais um tempo. E é possível que a polícia peça para converter em prisão preventiva. Isso aqui é jornalismo, está bom? Só para quem não conhece e busca fatos. Alguém me falou, presidente, que eu estava muito nervoso na tribuna segunda-feira. A palavra não é nervoso. Nervoso é quando a gente está perdendo o controle. Mas não perdi o controle, nós estamos indignados, é diferente. Aqui não está o Dr. Jack e o Mr. Hyde, de 1866, do Robert Stevenson. Também tem uns aqui que viram patati e outro patatá, ou seja, é palhaço ali e é palhaço aqui. O Mr. Hyde, ele tinha comportamento bom durante o dia e a noite, comportamento ruim de noite e de dia ele virava o Dr. Jack. Então, é bem diferente a situação que a gente quer colocar aqui. Eu gostaria que os órgãos de imprensa também tivessem a mesma avidez em colocar o nome e a reputação das pessoas com questão do PL da Boquinha, Dr. Borgo, vereador Borgo. Vamos ver se as notícias vão ocorrer da mesma forma com o PL da Boquinha, com 150 cargos da Indurbi, com os demais cargos que estão sendo providos para esta e para a nova administração. Quero ver se vai haver a mesma avidez para correr atrás das situações da FUNPREV, que foram criadas 150, 1.500 vagas para quem não contribuiu, vereador Berriel. E hoje os funcionários da FUNPREV pagam essa conta. Vamos ver se eles vão procurar com a mesma vontade estar correndo atrás dessas situações. A Coab, que tivemos uma reunião ontem aqui, será que vão correr atrás também desse rombo da Coab? Eu perguntei ontem quem é que vai pagar o problema. Ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque não se sabe se vai pagar. Eu gostaria de saber se essas entidades terão também a mesma vontade, mesmo a vontade de perseguir, de maneira diligente, buscar a verdade, como tentam imputar a mim uma mentira. Eu tenho comigo alguns valores e quem tem valor não tem preço. Isso precisa ficar bem claro. Quem tem valor não tem preço. E, para encerrar, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, que vai ser pago com o meu dinheiro. A minha ceia de Natal, o que eu vou comer na ceia de Natal, não foi pago por ninguém. Foi pago com o meu trabalho, foi pago com o meu suor, e não foi pago com dinheiro de coisa nenhuma fora daquilo que eu ganho. Então, eu quero desejar aqui, presidente, sucesso, como já me despedi na última sessão, para a vereadora Chiara, coronel Meira, de novo, bato continências para o senhor, para o Fabiano Mariano, para o Serginho, Iberreal, meu querido, e a todos os meus colegas de parlamento. A verdade, ela sempre prevalece. E Deus abençoe, Bauru. Obrigado, vereador. Próximo, vereador inscrito, Valerley Rodrigues Júnior. Pede a palavra e a terá regimentalmente por até cinco minutos. Bom dia, senhores vereadores, público que nos acompanha, que nos ouve, nos assiste. Tenhamos uma semana abençoada. Já tivemos uma sessão agora, com essa extra, finalizando a semana. Gostaria de tratar aqui três assuntos de maneira rápida. Eu havia cobrado, vinha cobrando já, a respeito da PPP da Iluminação, algo que eu acho importante para a cidade de Bauru, que mudaria a cara da nossa cidade. A PPP da Iluminação, ela traria segurança e melhoraria muito a situação dos bairros aqui da nossa cidade. A gente viu como que a iluminação, nas principais vias, ela já traz melhorias. Imagine quando avança isso para os bairros. Então, queria aqui registrar, depois de um tempo cobrando, a gente, então, teve a PPP da Iluminação aí, a consulta pública, o edital publicado. E, se Deus quiser, ano que vem teremos uma iluminação diferente pela nossa cidade. E a minha proposta, reafirmo, desde o começo, quando a gente começou a discutir a PPP da Iluminação, tentando colocar o LED nos bairros, para que a gente comece lá da ponta, dos bairros mais periféricos, dos bairros com maior índice de criminalidade, dos bairros onde tem maior índice de escuridão, praça que não tem a iluminação, aonde não tem. Então, que comece da onde realmente a população tem sentido o problema. Então, peço aí que a PPP da Iluminação seja uma realidade o ano que vem e modifique e transforme a vida das pessoas que não têm iluminação de qualidade e que não têm nenhuma iluminação na porta da sua casa, que a gente sabe que esse projeto de iluminação de LED vai ampliar a iluminação no nosso parque, onde não tem, vai transformar aonde tem essa lâmpada de vapor de sódio, que não ilumina nada, e vai trazer mais segurança para a nossa população. Então, aqui foi publicado, registrar, então, o agradecimento a todos que trabalharam, os funcionários, para que pudesse sair e agora que vire uma realidade para a população no ano de 2025. Gostaria de registrar que já não posso estar feliz com a obra da radioterapia, tanto que eu lutei por essa obra para que pudesse ser retomada, a obra foi concluída, mas, infelizmente, os atendimentos ainda não começaram. Então, o estadual, como sempre, tem priorizado outras coisas, tem feito aquilo que eles querem, da maneira que eles querem, do jeito que eles querem. E falta fiscalização em cima dessas OAS, em cima de quem está administrando o hospital estadual. Infelizmente, eles cumprem a meta deles da maneira que eles querem, e a população sempre sofre. Uma obra que, tanto que nós lutamos, a obra foi concluída, mas eles estão um pouco se lixando para a população que precisa de atendimento, de radioterapia. Vai ficar para o ano que vem, possivelmente. É o hospital estadual jogando sempre, deixando a população de lado. Então, aí vai os atendimentos, aí vai quem precisa de consulta, aí vai quem precisa de prótese, aí vai quem precisa de algo dentro do estadual. Esse ano, eu acredito que já chegou o ano novo para eles. Esse ano, duvido que o estadual faça alguma coisa. Vai acabar ficando para o ano que vem, e a radioterapia também não será, com certeza, dado atendimento à população que mais precisa. Com uma obra concluída, com uma obra pronta, com equipamentos, com tudo. Mas a população vai ter que esperar o ano que vem chegar, porque o estadual, com certeza, já deve estar todo mundo lá de gorrinho, Papai Noel já deve ter chegado. É assim que nós vamos vendo os atendimentos lá dentro, infelizmente. E, para concluir, hoje, inclusive, eu ouvi um pedaço da fala do vereador Meira, lá na 94, e veja que situação. Hoje, dia 11 de dezembro, é considerado o Dia Nacional das APAIs. Que situação que a nossa APAIs se encontra. Com certeza, as famílias devem estar passando um filme na cabeça das famílias que tem o seu atendimento, mas nós temos o compromisso de não deixar morrer a história da APAI. Nós não podemos deixar morrer os atendimentos. E aqueles que estão envolvidos nessa roubadeira, aqueles que estão envolvidos dentro da APAI, que informação que tem, inclusive, pessoas lá dentro, ainda que continuam, de alguma maneira, acusando, que continuam, de alguma maneira, pressionando. Tivemos essa informação, vereador Meira, quando eu estava dando a entrevista na 96, que tem funcionários dentro da APAI acuando outras pessoas que estão trabalhando lá dentro. Funcionários lá dentro que foram indicados, que estão tentando, de alguma maneira, atrapalhar as investigações. Pessoas que estão lá dentro, que foram indicados pelo Roberto, pela Cláudia, que estão tentando, de alguma maneira, atrapalhar quem quer trabalhar. Enquanto eu estava dando entrevista na 96, o Colim deu essa informação. Então, nós queremos que essas pessoas sejam tiradas da APAI, que essas pessoas sejam chutadas da APAI. Pensou no dia 11 de dezembro, dia nacional da APAI, acho que nem temos tanto, infelizmente, a comemorar por conta disso, mas comemorar pelo atendimento às famílias que foram famílias atendidas com dignidade por bons profissionais que têm lá. Não podemos generalizar, mas as maçãs podres, as laranjas podres têm que ser tiradas lá de dentro e que comece uma vida nova de dentro da APAI, mas que passe realmente um pente fino e tire todas as tranqueiras que adentraram lá dentro e aqueles que devem, que paguem, que paguem custe o que custar, porque uma entidade que tem o trabalho que a APAI tem na cidade de Bauru não merece agora sofrer o que vem sofrendo, onde as pessoas não têm, muitas vezes, mais vontade de contribuir. As pessoas têm medo, as pessoas têm receio. E aqui fica o meu agradecimento, vereador Marcos, vereador Milton, à mesa diretora, aos vereadores que aqui estão, vereador Coronel Meira, vereadora Chiara, vereador Guilherme, vereador Mariano, vereador Serginho, que não está mais aqui. Nós sabemos que aqui dentro a gente pode, muitas vezes, discordar, nós podemos, muitas vezes, não concordar. Mas eu sempre procurei manter o respeito com todos os vereadores aqui. Fica a amizade, fica aqui o respeito, a cada um que me ajudou, a cada um que me auxiliou. Apesar da minha pouca idade, eu sou grato a Deus pela minha família, pelos meus amigos e pelas pessoas que aqui dentro sempre me aconselharam. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente acerta, mas o importante é a gente ter caráter, caráter para reconhecer, caráter para mudar. E tem algumas coisas que vêm de berço. Então, eu agradeço a cada um de vocês, os vereadores que não estarão conosco aqui, eu estou sempre à disposição, nós manteremos sempre contato, a amizade fica. A política pode passar, o mandato passa, mas o que fica é o relacionamento, é a amizade, é o companheirismo. Tem pessoas que, infelizmente, depois que sair da política, ninguém mais vai chegar perto. Mas eu procuro sempre manter contato, eu procuro sempre manter as portas abertas. É assim que a gente segue, um ótimo final de ano, feliz ano novo, um feliz Natal para todos, que Deus esteja na família de cada um, sentado à mesa, e que ano que vem seja o ano de muito trabalho, de muita esperança e, com certeza, de grandes conquistas. Deus abençoe, muito obrigado. Passaremos agora a ordem do dia. Em segunda discussão, processo 317-24, projeto de lei de número 7424, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse de recursos públicos municipais para as organizações da sociedade civil do setor privado, que especifica. Prefeitura municipal autora. O processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis, para essa comestão, os contrários, se querem se manifestar, aprovado. Próximo processo, 318-24, projeto de lei número 7524, que altera a lei municipal 7566, de 5 de julho de 2022, para especificar obrigação do proprietário em caso de reversão de arrecadação de imóvel a seu favor. De autoria da prefeita municipal, referido o processo, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis, para essa comestão, os contrários, queiram se manifestar, aprovado. Senhores vereadores, a última sessão, que Deus abençoe a todos. Acredito que não teremos mais sessão extraordinária, a não ser que seja convocada pela senhora prefeita, mas por esse presidente não será mais convocado sessões. Só uma questão de ordem. Sim, vereador. Eu comunico com os vereadores e vereadoras, que amanhã, às 8h30, nós teremos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, para tratar do assunto da concessão da estação de tratamento de esgurro. Nós fizemos aí convite a várias pessoas, várias empresas, talvez seja a última oportunidade de nós conhecermos esse desastroso proposta digital da prefeita municipal. Eu posso afiançar que vou fazer de tudo para que administrativamente, judicialmente, isso seja interrompido. Mas amanhã é uma grande oportunidade para nós conhecermos mais uma vez a verdadeira e real intenção do Executivo Municipal em relação à concessão da estação. Muito obrigado. Aviso do Coronel Meira. Gostaria de agradecer aos funcionários da Câmara Municipal, a todos que nos acompanham aqui, aos funcionários, o Ronaldo, a Giovana, estendo aos demais funcionários também, que sempre nos atendem aqui no plenário, na pessoa de vocês, estendo também a todos os funcionários da Câmara Municipal, aos assessores aqui da Câmara, nosso da Presidência, ao Mário, aos demais assessores de gabinete, que Deus possa nos abençoar, tenhamos um final de ano abençoado. Nada mais havendo a tratar, essa presença agradece a presença de todos e dá por encerrado a 16ª sessão extraordinária do dia 11 de dezembro de 2024, às 10 horas e 8 minutos.